Qual é a altura máxima que um avião pode sobrevoar? Ele consegue atingir? Uma pergunta enviada pelo Bento Gomes Vamos descobrir A altura máxima que um avião comercial pode atingir é de cerca de 12,8 quilômetros de altura Ou seja, o equivalente a 42 mil pés Esse limite é conhecido como teto de serviço Esse teto de serviço é definido pelos fabricantes das aeronaves Com base, claro, numa série de fatores Primeiro, o que inclui o desempenho do motor Segundo, a estrutura da aeronave E em terceiro, o conforto dos passageiros A altitude máxima de um avião é limitada pela potência de seus motores À medida que a altitude aumenta, a densidade do ar diminui O que torna mais difícil para os motores produzirem o empuxo A altitude máxima também é limitada pela estrutura da aeronave À medida que a altitude aumenta, a pressão do ar diminui Isso pode causar um estresse na estrutura da aeronave A altitude também pode atrapalhar o conforto dos passageiros À medida que a altitude aumenta, a pressão do ar diminui Isso pode causar um mal-estar nos passageiros Eles podem começar a se sentir mal A maioria dos aviões comerciais geralmente sobrevoam próximo a esse teto de serviço Sempre mais abaixo para ter uma margem de segurança Caso haja uma despressurização, eles abaixam o nível do voo rapidamente E nessas altitudes próximas ao teto de serviço, o ar é rarefeito Ou seja, tem em menos quantidade O que facilita o avião voar sem muito atrito O que gasta menos combustível Reduzindo assim o arrasto aerodinâmico Porém, alguns aviões comerciais, como por exemplo o Boeing 787 da Dreamliner E o Airbus A350-XWB Eles conseguem sobrevoar acima do teto de serviço Ou seja, a altitude superiores a 13km Eles conseguem voar a essa altitude para evitar tráfego Tráfego aéreo E conseguem então obter um caminho exclusivo para eles Mas foram projetados para isso Em meio que exclusividade Obrigado